A presidenta Dilma Rousseff determinou a órgãos do governo federal que prestem auxílio ao governo de São Paulo e também a prefeitura de Santos, localizada no litoral do estado, para combater o incêndio que ocorre em tanques de combustíveis armazenados na empresa Ultracargo em Santos. A presidenta ordenou a Infraero e também a Força Aérea que disponibilizem funcionários e também equipamentos para combater o incêndio. Nesta terça-feira, o incidente completa seis dias. Desde segunda-feira, o acesso de caminhões ao Porto de Santos está bloqueado e danos ambientais também foram verificados devido à emissão de fumaça. Nesta madrugada, um avião da FAB, Força Aérea Brasileira, levou um produto químico que deve auxiliar no combate ao fogo. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto